Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal da Olha Aqui Imóveis de Piedade. Hoje iremos mostrar mais um lindo sítio para vocês. Trata-se de uma propriedade de 266.200 metros quadrados, com muita água, uma bela casa e estrutura completa para o conforto, lazer e produção. Ela fica em Piedade, interior de São Paulo. Aproveite também e curta o nosso canal. Deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Começamos por essa linda e enorme represa. A água que abastece a represa vem diretamente de nascentes que brotam na própria propriedade. Aqui é a parte central do sítio. Ela é plana e toda estruturada. Esse galpão é usado para guardar os tratores e equipamentos agrícolas. Antes de continuarmos, vamos dar um giro nesse lugar. Ainda na parte central do sítio, tem um galpão fechado com garagem e uma casa de caseiro logo à frente. Aqui fica o estábano. Há um período atrás, o proprietário criava algumas cabeças de bois. Esse espaço está estruturado para a continuidade do trabalho. Tem piquetes e pasto farto. Chegamos na área onde fica a casa em 7. Ela é duplex, avarandada e tem em torno de 300 metros quadrados de construção. Começamos pela sala, que é enorme. Além do espaço amplo, tem lareira e lavabo. Tchau. 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 Vamos ver de novo. Vale a pena contemplar a sala. A cozinha também é grande. Tchau. Ali no fundo, fica a lavanderia coberta. Na parte de cima, ficam os quartos. Tchau. 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 O espaço serve para a garagem e também para encher de mesas e cadeiras. A churrasqueira está equipada com forno e fogão a lenha, pia, bancada. Mais na frente temos uma mesa de bilhar e dois banheiros. Esse sítio é demais, não é mesmo? O valor de venda dele está na descrição desse vídeo e olha, está com preço abaixo do mercado. Agenda uma visita, chame no zap. Agenda uma visita, chame no zap. Agenda uma visita, chame no zap.